E aí rapaziada, beleza? Estamos recomeçando aquele vídeo monstro e hoje estamos no redbmw gs1200 velho, essa moto aqui é monstro demais mano, eu tenho que ir lá na favela ali em cima porque eu tenho que fazer um negócio lá entregar o, como é que se fala entregar um dinheiro para o mano ali, e tem o seguinte também, eu deixei essa moto atrasar todo dia, essa moto aqui como se fosse de leilão entre aspas velho, e a gente vai lá mano, vamos dar uma voltinha aí porque aqui está perigoso para caramba, disse que está vindo muita polícia por aqui, mas enfim mano, vambora a moto já está quase na reserva velho, e aí é complicado, então eu tenho que passar logo de frente do posto policial, aí vocês já sabem né mano, esses caras mandaram enquadrar, vixi, eu tenho que meter logo, logo a fuga mano, vamos lá, vamos andando tranquilão, vai andando de boa, olha lá o posto policial, falei de vocês mano, vixi, agora hein, mas já mano, logo de cara velho, e agora hein mano, vixi, vamos passar milhão mano, vou passar milhão, estou nem vendo, vou acelerar, vou acelerar, olha lá, tá porra mano, e os caras lá velho, vixi, será que os caras estão vindo atrás mano, tá porra os caras de foguetão velho, e tá porra, olha os caras, olha os caras, olha os caras, olha os caras velho, olha os caras, olha os caras, olha os caras de foguetão também de R1200, ah não, agora não vai meter o pé mano, eita pior que essa moto tá quase acabando o combustível velho, e agora hein mano, ah vou seguir direto mano, olha lá ó, cê é louco velho, e agora, e agora, e agora hein mano, deixa os caras aqui ó, deixa eu assistir, os caras tá, e agora, os caras também tá de robozão velho, logo o negócio vai ferver hein, eita a galzinha já tá quase acabando mano, deixa eu escatar na bota, os caras tá na bota, olha lá, deixa eu escatar de robozão também, eita, tá acabando o combustível da moto, puta velho, eita, agora lascou, tá acabando o combustível, e agora hein, ixi, eu tenho que correr logo pra favela mano, e agora, e agora hein, cadê os caras, olha lá, já tá vindo um só, só tem um só, por enquanto aqui na bota velho, vou ficar certeza que vai querer enquadrar ele, me lasquei mano, já era, já era, o combustível tá acabando mano, ixi, e agora mano, vou acelerar aqui, vou parar não mano, eita a moto já tá começando, já tá começando hein, eita a moto vai parar, puta velho, vai parar a moto, ai logo agora bicho, logo agora vai parar essa porra, vai mano, vou encostar não tio, vou encostar não tio, vou encostar não, vai sai fora, vai tio, ai meu deus, não senhor, não senhor, tô amado não senhor, encosta, encosta, calma senhor, calma senhor, calma senhor, ai meu deus, tá acabando a gasolina dessa porra mano, ai meu deus, tá falhando, ixi, vou, vou embicar, sai, 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 não vou parar não vou eu ir saia eu morro o que está falhando o que está andando não o que aconteceu vai ser o longão o que aconteceu Levanta o braço, levanta o braço. Calma o senhor, calma o senhor. Calma o senhor. Costa na parede. Calma o senhor, calma o senhor. Costa aqui, senhor. Tem alguma coisa legal com o senhor? Tem, senhor, tem, senhor. Tá armado, senhor. Tá pra esse aqui, ó. Tá do lado aqui, senhor. Revista ele aqui, Steve. Vai. Não, senhor. Não vem ao pai, não, senhor. Enfinal, não, senhor. Essa moto aí, o que é? Ah, não, senhor. Essa moto aí tá atrasada, senhor. Essa moto tá atrasada aí, senhor. Essa moto tá atrasada, né? Onde você tá vindo, mano? Então, eu tava vindo de um boazinho ali, senhor. Tava ali coisando. Aí eu fui entregar um dinheiro ali pro parceiro meu ali na favelinha ali. Aí, entendeu, né? Seu, bota atrasada aí, apaga a supertação aí pra pagar também. E você pode ver, senhor. Tô com a arma aí, mas ela tá sem munição, a causa dos bandidos aí, ó. Tá do lado. Não, senhor, tá bebendo aí, né? Não, senhor, tá bebendo aí, né? Não, senhor, tá bebendo aí. Não, senhor, não vai me alopar aí, não. Bateu nos caras aí. Ai, senhor. Ai, ai. Não, senhor, não, senhor. Eu tô... Ó, senhor, ó. 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 Que 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 vocês vão fugir ali, meu filho? Então, qual, qual, então, senhor, polícia, eu fugi porque a mão tá atrasada, né, senhor? Tá atrasada, senhor. Tá atrasada, senhor. Na parede, eu mandei sair da parede. Mandei sair da parede, vai pra parede. Não, senhor, pelo amor de Deus, senhor, faz comigo não, senhor. Pra parede. Me libera aí, senhor. Eu nem vi vocês, na verdade, senhor. Eu não vi vocês, não. Não, não. Não, não. Fiz fugir. Agora vai ficar aí na parede. Eu não vi vocês, não, senhor. Bom, manda a viatura aqui pro... Não, senhor, não, senhor. Não, não negociei, senhor. Não negociei, hein. Qual o nome daqui? A sua sua moto é pro pátio aí. Ah. Você vai receber uma multa na tua casa aí. Ah, não, senhor. Eu tô sem dinheiro pra pagar, senhor. Me libera aí, senhor. Nós vamos acionar aqui o guincho. É, senhor. E... Pra poder aí levar o mesmo para o pátio, beleza? Porque você aí passou em alta velocidade ali pelo... Pelo bloqueio ali, né? Mas caramba, senhor, você... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Você está bem, viu? De moto, hein? Logo a 1.200 também. A gente tem que aí ter que estar à altura da bandidagem, né, mano? Porque é o seguinte, né? Os caras abusam aí. E aí não tem como... Não, não, né? Deixa passar. É tipo pátio, Steve. É isso aí, mano. Mas tá sem gasolina essa moto, isso. Eu vou chamar o guincho de tal aqui. Tá violada, Steve. Ixi, senhor. Agora é pra me pegar essa moto aí. Passa na parede. Manda ele sair da parede. Tô aqui... Não, não, senhor. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, é a parede. Vem, é a parede. Vem, é a parede, hein? Meu direito. Ai, senhor. Meu direito, hein, meu direito, hein, João. Tá atirando, hein? Vagabundo direito, não. Tá atirando. Ai, vai, 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 João. Vou fugir. Vou fugir. Eu vou fugir. Não, senhor, o bagulho tá louco, senhor. Não, vou fugir. Se eu vou preso, não. Se eu vou preso, senhor. Eu preciso apoio pra buscar o miliante aqui. Não, senhor, não, senhor. Eu não vou, não vou, não. Vou, não. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eita. Eita. Vai. Fugir. Você é louco. Eu vou preso, não. Ih, minha moto. E agora? Vou tentar pegar a moto. Ai. Ai. Eita. Eita. Eita, ó, polícia. Ó, polícia. Ó, polícia. Parou, miliante. Parou, parou. Ó, polícia. Ó, polícia. Ó, polícia. Ó, polícia. Cadê o polícia? Cadê o polícia? Escondem, vamos escondem. Parou, 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 parou. Deitou, deitou, deitou. Perdeu, 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 perdeu. Não tô escondido, hein? Ah, é isso. É isso. É isso. Parou, miliante. Vamos mandar ele ficar parado. Não, senhor. Ai, ai, ai. Não, senhor, não, senhor. Eu vou obedecer, 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 obedecer. Levanta a mão. Posso a nossa disco. Ai, senhor, não, senhor, não, senhor. Estive. Imeliante apreendido aqui. Chegando, chegando aqui, ó. Deitou fugir aí, né? Estive, imeliante apreendido. Pode enquadrar. Não, senhor, não, senhor. Eu me rende, senhor, me rende, senhor. Passa o grampo nele, estive. Pra viatura aí, vamos lá, vamos. Vou lá buscar a moto dele pra levar pro pátio, ok, Steve? Ok. Oi, senhor, oi, senhor. E agora, senhor, o que que eu faço? Ele tá na viatura aí, né, rapaz? Vamos aí. Eu vou, senhor, vou entrar, senhor. Eu vou entrar, senhor. Calma, senhor. Eu vou entrar no posto pra abastecer a moto no Meliante. Vou botar dezão. Já foi positivo. Eita, agora lascou, hein? Ixi. Berrou, berrou, rapaziada. Tô preso. Iiu! Eita, capotou! Capotou! Ai, isso! Ai, isso! Ai, isso! Ai, isso! Ai, isso! Ai, isso! Eita, ele já fugiu. Ai, isso, eu tô todo enraçado, senhor. Eita, eu tô todo enraçado, senhor. Ai, senhor! Eita, pô, senhor! Tô com o dedo aí, senhor! Eita, pô! Eu tô todo... Tive tapando o toque. Essa viatura aqui tá comendo um eixo aqui, senhor. Ô, cidadão. Cidadão. Minha moto ali. O que é, Steve? Cadê minha moto? Oi, Steve, você tá abraçando igual o humilhante, hein, Steve? Pois é, né? Viu chocar com minha moto? Ô, Zom, me levou mesmo, Zom, me levou mesmo a minha moto, hein, meu? Ó, lascou, hein? E agora, hein? Já era. Tô dando um rolêzão de viatura. Vai devagar, aí, senhor. Devagar, aí, senhor. Agora, capô, tátil. Chegamos. Chegamos no B.O., hein? Chegaram no B.O. Chegamos. Eita. Eita, agora... Agora berrou, hein? Vamos lá, o senhor, lá. Essa viatura aí, vai. Essa moto aqui tá ruim, senhor. Quando ela for pra leilhão, tem que trocar. Vai, milhante, levanta o braço. Entra. Vou subir a escada ali, ó. Vou subir a escada aí, meu irmão. E aí, na direita. Ixi, eu tenho... Ixi, senhor, fica aqui, senhor. Cadê, Chico? Cadê? Mais rápido que eu, eu tô fora de forma. Eita, já tem um, ó. Os vagabundos presa aí, vai. Tô indo pra fora aí, vai, vai. Vocês querem tomar uma porrada? Seus vagabundos, vocês querem tomar uma porrada? Cadê o humilhante, mano? Tá aqui, aí, Flam. Aqui, você será... Será será autuado aí, em flagrante aí, em tentativa de fuga aí. Por um bloqueio policial. E o mesmo ainda tentou fugir quando foi parado. Tá bom, senhor. Vou responder isso. Tá bom, então. Só aguardar aí, hein? Aguardar aí. É isso, rapaziada. Se vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam do seu like, compartilho. Também não se esqueçam de se inscrever no canal da rapaziada que está na descrição do vídeo, fechou? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!